Foi com imensa honra que aceitei encabeçar a lista do Partido Social-Democrata à Assembleia Municipal. Uma lista de grande qualidade, que promete honrar e dignificar o Partido Social-Democrata na Assembleia Municipal, ou órgão fiscalizador, de grande importância, num tempo difícil em que as pessoas que têm de facto... Pode ficar por aí, num tempo difícil. Deixe-me lá ver aí o papel, o que é que eu digo a seguir, já me esqueci. Não, agora perturbei-me, foi com aquele tipo que fez aí, faz barulho ao passarem aí. Deixe-me lá ver aí o papel, desculpa lá.